Temperatura máxima, oferecimento Cola Maluca. Qualidade, preço justo. Agora a nova embalagem exige original Cola Maluca. Cola Maluca. Cola Maluca. Você preparou tudo, Raíssa? É claro, né, Rafael? Raíssa, no último dia de aula, eu quero me divertir. Você está me dando a minha competência. Ai, ai. Até logo. Obrigada. Como é que pode isso? Sem você, eu só me desespero. Oi, Lucas. Oi, Raíssa. Fala ai, Lucas. Beleza? Último dia de aula. Já sabe a gente vai passar as férias? Rafael, você falando comigo? Não. Você nunca fala comigo? Bom, eu vou para um acampamento irado, cheio de natureza. Tem até um toboágua gigante. Quem vai nesse acampamento vai ser eu e a Gi. Vai ser muito divertido. E uma piscina também. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem que te perguntou alguma coisa? Cala a boca. Se liga ai, hein, bebê. Você acabou de me perguntar. Tô falando que ele é estranho. Não, não. Não, não. Ah lá! Caiu igual o Jac kapodre. Vem, Lucas, vem. Levante, eu te ajudo. Ai, esses dois se acham muito. Entendi. Eu não sei como que eles fizeram isso. Esse aí, além de implicante, deve ser mágico. Ai, Lucas, liga não, deixa pra lá. As nossas férias já estão quase começando. Você não vai precisar aturar eles por um bom tempo. Deixa. Jesse. Eu vou sentir muito a sua falta nas férias. Ah, eu também. Jesse, as férias não vão ter graça sem você. Oh, vocês são tão fofinhos. Você também é fofinha. Mas você não vai. Muito bem, gente. Último dia de aula. Vamos, abram os cadernos para a redação. Mas primeiro, se inscreve no... Hã? Não. É que eu vi na internet. Não sai da minha cabeça. Antes da gente começar a redação, vamos fazer um exercício. Primeiro, nós vamos fazer um aquecimento criativo. Todo mundo, tentem lamber o cotovelo ou a pontinha do nariz. Vamos lá, tentem, tentem. Vamos, gente. Entra na brincadeira, é pra descontrair. Vamos, vamos. É pra descontrair. Ih, é divertido. Nossa, que vergonha alheia. Gente, a Gi conseguiu lamber o nariz. Parabéns, Gi. E parabéns pra quem conseguiu. Ou seja, quase ninguém. Quem está animado para as férias aí? Eu, 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 eu. E você, seu Lucas Neto? Conta pra gente, como seriam as férias dos seus sonhos? As férias dos meus sonhos? Seriam uma cidade cheia de doces, com árvores de pirulitos gigantes. As ruas são feitas de marshmallow fofinho. E tem até um lago de chocolate. Ai, quanta besteira. O Lucas parece que tem três anos, professor. Qual o problema? Eu sou uma criança no corpo de um adulto. E a Raíssa parece que tem 180 anos, com esse bafo de múmia egípcia. Parou! Não me obriguem a chamar a diretora. Vamos lá, vamos começar a aula. Bafuda! Silêncio. Bafuda! Senhor Lucas Neto, não quer no último dia de aula ficar depois da aula? Não, já parei. Então vamos lá, gente. Redação. Não esqueça. Hoje é com H. E eu não quero vírgula fora do lugar ou praça com dois S. se a gente fosse... Se a gente fosse... Não esqueça. Vamos, entreguem as redações. Vamos, vamos. Finalmente, eu vou pro meu acampamento. Vamos, gente, vamos. Finalmente, eu não vejo mais esses dois. Eu sei que vocês não perguntaram, mas o professor aqui vai passar as férias dele cuidando de um acampamento de um tio meu. Então, todos já entregaram? Então, boas férias pra vocês. Tchau, professora. Tchau, Jessie. Tchau, amiga. Vou sentir sua falta. Eu também. Vamos, Gi. Vamos. Lucas, Gi, eu não queria sair de férias brigada com vocês. Gi, você é dois anos mais nova do que a gente e é tão inteligente que a escola até te adiantou dois anos. Lucas, você é tão legal que todo mundo na escola te adora. Tô entendendo nada. Bora. Bora. Aceitou um biscoito pra fazer as pazes? Jura? Você, Raíssa, oferecendo biscoito pra gente? Sim, e é de chocolate, o seu preferido. Chocolate! Eu quero! Eu também! Me dá! Uma ratoeira! Tchau, vinho, perdedores! Tchau, bebês! Eu vou pegar ele! Peraí que eu vou pegar! Ei, me solta que eu vou pegar! Lucas! Calma! Nunca perca o controle! Respira fundo, ó. Vem comigo!